Música Olá, este é o Moda de Viola, a TV São Carlos resgatando a sertaneja raiz, com vídeos obtidos do acervo do Viola Minha Viola, da TV Cultura. No programa de hoje, um especial sobre Abel e Caim, uma das melhores duplas das antigas, incluindo uma entrevista nossa com o Caim. Para começar, vamos relembrar Abel e Caim num Viola Minha Viola de 1981, cantando um dos seus primeiros sucessos, a música O Barco. Música Lá vai um barco navegando sobre o mar, Música Sinto em meu rosto, com tanto ferro, a deslizar. Música Naquele barco, sai o meu mundo de esplendor Música Vai levando, pra bem distante, o meu grande amor Amor, amor que perdi, em outro ganho O sonho de alguém, que não despertou Eu amei demais, aquele amor judeu Que me deixou no cais, sem ter um adeus Música Caivotas voando, sobre a praia, a cantar O surdo rosto, tem o gosto das águas do mar Música Pico de lágrimas, na areia branca, a brilhar Música E o barco sumindo, meu amor partindo, pra não mais voltar Música Amor, amor que perdi, em outro ganho Um sonho de alguém, que não despertou Eu amei demais, aquele amor judeu Que me deixou no cais, sem ter um adeus Sem ter um adeus Sem ter um adeus Oba! Tá aí, Abel e Caim, neste moda de viola Pra você que gosta da sertaneja raiz José Vieira, o Abel, nasceu em 27 de abril de 1929 Em Itajubi, a mesma cidade natal dos 4 irmãos Lio, Léo, Zico e Zeca Sebastião da Silva, o Caim Nasceu em Monte Azul Paulista, em 20 de janeiro de 44 Mais música? Dum Viola Minha Viola, de 92 Abel e Caim cantando a bela moda de viola Velho Pião Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando Meu velho tempo de pião, nervoso eu fiquei lembrando Senti uma dor no peito e com a obraza me queimando Ouvi uma voz lá fora, parece que me chamando Eu tive um pressentimento Que a morte na voz do vento Ali estava me rondando Eu saí lá pro terreiro, lembrei as glórias passadas Me vi montado num potro galopando a sinvernada Quando envio o ensacenamento de alguém que foi minha amada Que há tempo se despediu da derradeira morada Tive um desgosto medonho Ao ver que tudo era um sonho E hoje eu não sou mais nada Pobre de quem nessa vida na velhice não pensou Ao me ver velho e doente um filho me amparou Recebou tanta indireta da mora que não gostou Que meu netinho inocente chorando já me falou A mamãe já deu estrelos Diz que aqui não é asilo Mas eu gosto do Senhor Nesse meu rosto cansado Queimado pelo mormaço Duas lágrimas correram Espelho do meu fracasso É o prêmio de quem na vida Não quis acertar o passo Abre os olhos muito tarde Quando já era um bagaço Vejam só a situação Ai De quem foi o rei dos peões Hoje não pode com laço A Deus eu fiz uma prece pedindo meus companheiros Que perdoe todas as faltas deste peão velho estradeiro Quando eu deixar este mundo meu pedido derradeiro Desejo ser enterrado na sombra de um anjo que Para ouvir de quando em quando As boiadas ali passando E o grito dos boiadeiros José e Sebastião José e Sebastião, que eram primos Formaram a dupla em São Paulo Em 1967 E esse nome forte O nome bíblico Abel e Caim Foi sugerido pelo Jacó Da dupla Jacó e Jacózinho Outra moda de viola Que tal o Rei do Gado Com Abel e Caim Num Viola Minha Viola De 94 Corrigindo a legenda que vai aparecer aí no vídeo Repara a altura da voz que eles alcançam No bar de Ribeirão Preto Eu vi com meus olhos esta passagem Quando o champanhe corria rodo No alto meio da granfinagem E logo chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem Pediu uma pinga para o garçom Que era para rebater a friagem Levantou a almofadinha Falou para o dono Eu tenho uma fé Quando acabou Porque não se chega Num lugar desse vem por os pés Senhor que é o proprietário Deve barrar a entrada de qualquer E principalmente nesta ocasião Que está presente O Rei do Café Foi uma salva de palmas Gritaram viva pro fazendeiro Quem tem milhões de pés de café Por este rico chão brasileiro O seu nome é conhecido O seu nome é conhecido Lá no mercado e no estrangeiro E portanto vejam que este ambiente Não é para qualquer tipo Não é para qualquer tipo O rampeiro Eu modo muito cortei Respondeu peão pra rapaziada Esta riqueza não me assusta Topo e aposto qualquer parada Cada pé do seu café Eu amarro um boi da minha boiada E pra vocês tudo Ainda garanto Que ainda sobra boi na invernada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com mil cruzeiro Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser saber meu nome Que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andratina E perguntar pelo rei do lugar Este é o moda de viola especial Abel e Caim Do repertório deles Escolhemos para o quadro da declamação Uma das modas de viola mais conhecidas O mineiro e o italiano Autoria de Ted Vieira e Nelson Gomes Primeira gravação por Tião Carreiro e Pardinho Em 64 Aqui vai a declamação Com a base de viola executada por Fernando Ruzzi O mineiro e o italiano Viviam as barras dos tribunais Uma demanda de terra Que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota O pobre caboclo não dormia mais O italiano roncava Porca miséria Mas nem que eu gaste alguns capitais E eu quero ver esse mineiro Voltar de a pé para as minas gerais Voltar a pé para o mineiro Seria feio para os seus parentes Apelou para o advogado O seu doutor O seu doutor Fala para o juiz A pedó da gente Diz que nós Dizemos pobre Que meus filhos Verve doente Olha Um parmo de terra Mais pro italiano É indiferente Se o juiz Judá eu a ganhar Lhe dou uma leitoa De presente O advogado retrucou Não O senhor não sabe o que está falando Não caia nessa besteira Senão nós vamos entrar pelo cano Esse juiz É uma fera Homem sério De tutano Paulista da velha guarda Família de 400 anos Mandar a leitoa para ele É dar a vitória para o italiano Então Chegou o grande dia Que o tribunal deu o veredito O mineiro ganhou a demanda E o advogado Achou esquisito O mineiro disse Olha Sou doutor Eu fiz conforme lhe havia dito O advogado respondeu Que o juiz se vendeu Eu não acredito Joga o meu diploma fora Se nesse angu não tiver mosquito Ué Tá certo O mineiro falou Nem eu tô acreditando É que ver meus filhos de até Ai meu coração vivia sangrando Peguei uma leitoa gorda Foi Deus do céu que me deu esse plano Duma cidade vizinha Pro juiz eu fui despachando Só não mandei no meu nome uai Eu mandei Foi no nome do italiano He 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 Estamos de volta Este é o moda de viola especial Abel e Caim A TVE resgatando a sertaneja raiz E homenageando esses grandes artistas Abel e Caim começaram de uma maneira grandiosa Vencendo um festival da TV Cultura Organizado por Geraldo Meirelles Com cerca de 1.200 duplas inscritas Como prêmio Ganharam a gravação do seu primeiro LP Em 1967 Intitulado a dupla revelação da cidade sertaneja Mais Abel e Caim De um Viola Minha Viola De 2006 A música O Menino e o Cachorro Na beira do rio do peixe No lugar verreteado Um casal de labrador Com um ano de casados Tinha um filhinho de colo Que nem era batizado Apesar de muito pobre Vivia bem sossegado E quando o dia arraiava E quando o dia arraiava A canoa ele pegava O rio ele atravessava Pra cuidar do seu roçado Certo dia Certo dia o marido Muito bem intencionado Precisando Precisando terminar Precisando terminar O serviço atrasado Certo dia 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 Em outro festival, o da Rádio Nacional, hoje Rádio Globo, os ganhadores foram o Du Glacial, com a música Poeira, e Zico e Zeca, com a música Catira. Adela e Caim ficaram em terceiro lugar, com a música Natureza, autoria de Dino Franco, da qual vamos rever uma parte. Observa que no Estribilho tem a participação de Mococa e Paraíso. A Lua faz morada no sertão. É aqui também que nasce a poesia da canção. Não há, não há lugar igual aqui, a Lua faz morada no sertão em que nasci. Abel e Caim gravaram cerca de 40 discos em mais de 40 anos de carreira, interrompida com a morte de Abel, em 2011, com 81 anos de idade. Hoje, Caim faz show na companhia dos jovens Glaucio e Cristiano, com o nome de Caim e Amigos. Num Viola Minha Viola, de 2014, cantaram a música Orquestra da Natureza. Deixe que as aves cantem suas belas melodias, pelos campos e florestas, chapadões e serranias. Não prendam os passarinhos, porque o mar de imprensa é um cantor acorrentado. Inocente foi tirado da orquestra da natureza. Só os animais que aprendem o vento beijando as flores, a estrela conhece o brilho do arco-íris as cores. Por que tirar de seu mundo o mar de indefesa, se ela com sua arte, cantando fazia parte da testa da natureza? O que seria do homem, no mundo sem animais, sem os verdes das florestas e as cores dos rozerais? Vem os peixinhos nos rios, brincando na correnteza, mil vozes em harmonia, cantando a sinfonia, da enquestra da natureza? As aves presas gojeiam, porque não sabem chorar, o animal nos carrega, por não saber reclamar. Deus colocou na floresta, tanto amor, tanta pureza, e aos anjos deu o poder, preto infinito reger, a orquestra da natureza? Obrigado! Para encerrar este Moda de Viola Especial Abel e Caim, temos o prazer de entrevistar o Caim, que está aqui no Sesc São Carlos para o show do Cantinho da Viola. Caim, com alegria vemos que você continua em atividade, como um baluarte da música sertaneja. Sem sombra de dúvida, é um prazer muito grande estar aqui com vocês na TV, né? A querida São Carlos, e é claro, sempre com alegria, porque afinal de contas a música sertaneja tem esse poder de transmitir alegria, transmitir aquelas mensagens gostosas, e como você disse, a gente continua no nosso trabalho, foram 45 anos ao lado da Abel, e agora a gente criou um novo sistema para viajar, e estamos procurando fazer aquilo que Deus nos determinou, que é cantar a Moda Caipira. Foi a vida de sucesso da dupla Abel e Caim, no tempo dos shows em circo, e do auge do rádio como veículo de comunicação. No tempo, o artista, no nosso tempo, só tinha circo para trabalhar, você não tinha outro local a não ser circo. Então você trabalhava naqueles circos de amigos, circos de companhias teatrais, depois começamos a levar ao teatro também em Santa Luzia, Mãe Amorosa, mas era uma vida danada, era uma correria, naquele tempo você não tinha estrada, você não tinha carro, não tinha nada naquele tempo, não tinha boa vontade. Hoje a coisa mudou, né? Hoje a coisa mudou, tem estradas, tem carros bons, tem o avião, tem uma série de coisas que você pode se utilizar. E então, como disse, foi difícil, mas valeu a pena porque a história está escrita. Caim, como você vê o momento atual da sertaneja raiz com muitas duplas novas de viola, inclusive mulheres violeiras? Isso é muito bom, isso é importante demais porque a mora de viola, ou seja, a viola pura, ela não pode cair nunca porque é uma marca registrada por Deus. Muito obrigado, Caim. Receba o carinho de todos os fãs que te veem pela TVE São Carlos. Este foi o Moda de Viola Especial Abel e Caim. Lembramos que os vídeos aqui apresentados são todos do programa Viola Minha Viola da TV Cultura. Até o próximo Moda de Viola. Um abraço do José Ângelo.